Uma comitiva de autoridades políticas municipais e lideranças partidárias visitou na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, a unidade araucariense da Fábrica de Fertilizantes Introgenados, a Fafem, que está hibernada desde março de 2020. O grupo foi liderado pelo prefeito Ição Sende Reine e pelo presidente da Câmara, Benhur Custódio de Oliveira, e teve como objetivo entender quais os passos necessários para que a Fafem seja reativada e como o Poder Público Municipal pode contribuir para sensibilizar o governo federal e a Petrobras sobre a importância dessa retomada da operação da antiga ultrafértil para a economia municipal e nacional. A visita contou ainda com a presença do vereador Irineu Cantador, dos filiados ao Diretório Municipal do PT, Oswaldo Marcondes e José Gonçalves, além do Procurador-Geral do Município, Simão de Quadros. Durante a conversa, o gerente de transição da Petrobras, Mário Alberto Dauzotti, explicou à comitiva a situação atual da unidade e falou um pouco sobre a importância da retomada dos trabalhos da planta para atender a demanda nacional por fertilizantes. Na oportunidade, ISAM afirmou que o município tem total interesse na reativação da planta, sendo que não medirá esforço para que isso aconteça. As informações completas sobre essa visita você confere no site do Jornal Popular.